Hoje é quem viveu do nosso lado Hoje é quem nos disse muito bem Esse povo de quem eu fui escravo Não será mais escravo de ninguém Abram a lasca e GG Vai passar no mundo da história A memória popular Vai passar na história Para a memória popular Abram a lasca e GG Vai passar na evolução da história Olha a memória popular Abram a lasca e GG Vai passar na evolução da história Abram a lasca e GG Vai passar na memória popular Abram a lasca e GG Vai passar na evolução da história Olha a lasca e GG Para a memória popular Abram a lasca e GG Vai passar na evolução da história Obrigado.